Moreninha Moreninha, moreninha, moreninha bela Vou fazer uma serena até mais junto da sua janela Conheci uma moreninha que ganhou meu coração Ela quer casar comigo, o velho disse que não Moreninha, moreninha, moreninha bela Vou fazer uma serena até mais junto da sua janela Seu pai é um velho teimoso, não arreda o pé do chão E ela diz que me ama, que por mim sente paixão Moreninha, moreninha, moreninha bela Vou fazer uma serena até mais junto da sua janela Dizem que o velho admira quando eu canto batidão Convidei meu companheiro pra cantar esse refrão Moreninha, moreninha, moreninha bela Vou fazer uma serena até mais junto da sua janela Moreninha, moreninha, moreninha bela Vou fazer uma serena até mais junto da sua janela Moreninha, moreninha, moreninha bela Vou fazer uma serena até mais junto da sua janela